Aê, 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 ei, 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 ô 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 Quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação, te espero no verão Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do belô, negro é raça, é tudo amor Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do belô Aê, 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 ei, 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 ei Aê, 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 ei, 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 ei Quando você chegar, quando você chegar, quando você chegar Numa nova estação, te espero no verão Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Belô, o negro é raça, eu fruto do amor Salve, salvador, me bato, me quebro tudo por amor Eu sou do Belô Aê, 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 ei, 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 ei Aê, 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 ei, 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 ei Salve, salvador, me bato e quebro tudo por amor Eu sou do pelo, o negro é raça, é fruto do amor Salve, salvador, me bato e quebro tudo por amor Eu sou do pelo Aê, 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 ei, 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 ei Aê, 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 ei, 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 ei Tchau, tchau